Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu preciso que você internalize, tá? E é uma dica, tudo bem? Silêncio, pessoal. Concentra, por favor, tá? Porque se tua voz tá chegando até mim, significa dizer que pode estar chegando aí perto do teu colega, né? E eu tô longe de vocês. Olha só, gente. Primeira coisa que você precisa internalizar é a morfologia, tá? E eu vou te dar uma dica, caso você tenha dificuldade de língua portuguesa e tenha alguma coisa assim. Professora, eu nunca consigo compreender o comando das questões. Presta atenção pra mim. A Fundação Carlos Chagas, ela gosta muito de trabalhar conceitos e finalidades. Então, se eu posso te dar uma orientação, é a seguinte. Nós temos dez classes de palavras na língua portuguesa, tudo bem? Dez classes de palavras, tá? E é necessário que você conheça o conceito e a finalidade. A finalidade de cada uma delas. Então, o que é que eu sugiro que você faça? Bom, qual é o conceito de substantivo? Você vai pegar, você vai montar um esquema no seu caderno com a seguinte informação. Morfologia, classificação das palavras. A morfologia, pessoal, ela trabalha a classificação das palavras. Ela vai encaixar as palavras dentro de uma das dez classes que existem na língua portuguesa. Professora, não tem morfologia no meu edital. Óbvio que tem, pessoal. Tem sintaxe. E a sintaxe é você empregar as palavras corretamente na oração. Então, não precisa colocar lá no teu edital a morfologia, porque é óbvio que pro aluno chegar na sintaxe, ele passou pela morfologia. Ficou claro? Então, você tem dificuldade. Existem informações sintaxicas que exigem de vocês conhecimentos morfológicos. Aí, o que eu sugiro sempre para o aluno? Pega a morfologia. São dez classes que existem na língua portuguesa. Conceitua e indica a finalidade de cada uma delas. Substantivo. Palavra que tem como finalidade indicar... Perdão. Palavra que tem como finalidade dar nome aos seres. E ampliem a ideia de ser. Tudo bem, pessoal? A gramática chama de ser qualquer coisa, objeto, elemento que tenha existência real e imaginária. Independente ou dependente do homem. Então, tudo, todos os elementos, os átomos, as células, tudo é ser, para a gramática, tá? Então, não racionalizem ser como ser vivo ou ser humano, por favor. Tudo que existe, tudo que tem existência, vai ser um ser. E a palavra que dá nome aos seres é o substantivo. Coloque esse conceito. Substantivo tem como finalidade dar nome aos seres. Adjetivo. Apresenta duas finalidades. A finalidade mais comum, que é caracterizar o substantivo. Então, a Fundação Carlos Chagas gosta muito de dizer que o substantivo, o adjetivo, modifica o substantivo. O adjetivo é um modificador de um substantivo. É só para vocês entenderem esse raciocínio. Alunos leem muito. Tudo que aparece na frase, pessoal, aparece por um motivo. Quando não aparece, não aparece por um motivo também. Porque uma coisa que eu gostaria que vocês internalizassem, é de que o emissor nunca quis dizer. Ele disse, alunos leem muito. Quem faz ação de ler? Alunos. Mas o emissor especifica o tipo de leitura? Ele está querendo dizer que os alunos, todos, indistintamente, sim ou não, fazem ação de ler. Concordam comigo? Alunos. Inteligentes. Leem. Muito. E agora? Continua sendo todo e qualquer aluno? A palavra inteligentes veio junto do substantivo para modificar, restringir, determinar. Ai, caramba, é isso, professora? É isso. Então, é essa percepção que você precisa internalizar sobre as classes de palavras. Cada palavra tem uma finalidade. E você internalizar essa finalidade vai fazer com que você compreenda o emprego, o uso dessas palavras na sintaxe. Quando a sintaxe fala em termos acessórios, ela não está inventando moda. Ela está simplesmente mostrando que em algumas orações existem palavras junto do substantivo para determiná-los. E quando essas palavras aparecem, aparecem não porque o substantivo precisa delas, mas porque o emissor decidiu determinar, especificar. Deu para entender, pessoal? A sintaxe, ela exige que você domine a morfologia. Certo? Você precisa saber que os pronomes são palavras que têm duas finalidades. Os pronomes acompanham o substantivo. Meus alunos inteligentes. Eu especifiquei mais ainda o substantivo alunos, sim ou não? Porque quando eu falo alunos inteligentes, é todo e qualquer aluno que seja inteligente, certo? Quando eu falo meus alunos inteligentes, não está mais restrito ainda, gente? Porque eu usei um pronome possessivo que indica que esses alunos pertencem ao emissor. Perceberam o raciocínio? Quanto mais palavras juntos de um substantivo, mais determinado, especificado ele fica. E você precisa saber que o substantivo não precisa de palavra alguma. O substantivo tem sentido próprio. O substantivo indica, nomeia seres específicos. Ele não precisa de nada, tem de ninguém. Quando o emissor coloca junto do substantivo um pronome, um artigo, um adjetivo numeral, ele quer determinar a ideia desse substantivo. Então, essas finalidades das palavras, você precisa internalizar e compreender. Você precisa saber que os pronomes podem acompanhar substantivo ou podem substituir. Meus alunos inteligentes leem muito, por isso eles se dão bem nas provas. Quem são esses eles que se dão bem? Mas eu precisei repetir o substantivo alunos. Ficou no lugar do substantivo alunos um pronome fazendo a função do substantivo. Caramba, professora! Isso é emprego das palavras, isso é morfologia, que vai ser cobrado de vocês na sintaxe. Então, não se enganem, pessoal, tá? Esses conceitos morfológicos vocês precisam internalizar. Por isso, repito, que eu sugiro que vocês montem um esquema com os conceitos e as finalidades das classes de palavras. Duas delas, especificamente as preposições e os pronomes, elas vão perturbar vocês na análise sintática. Então, você precisa reconhecer uma preposição, você precisa identificar o tipo de pronome que você tem, porque na sintaxe essas duas palavras vão ser cobradas de vocês. Ficou claro isso, pessoal? Bom, dada essa orientação, dito isso, nós vamos começar a trabalhar o verbo. E por que, professora, a senhora já vai começar com o verbo, hein? Porque o verbo é a base de uma oração, tá bom, pessoal? Você só tem uma oração se você tiver um verbo. O verbo é essencial no contexto oracional. É essencial que tenha verbo. Se você não tem verbo, você não tem uma oração, você tem uma frase nominal. Chuva, pessoal. Nossa, que calor. Chuva, pessoal. Nossa, que calor. São frases nominais, porque não apresentam o verbo. E as frases nominais, elas não são estudadas sintaticamente. Elas são apenas estudadas morfologicamente. Nossa, que calor. Esse nossa não é um pronome possessivo, né? Esse nossa é uma interjeição. Não expressa uma agonia, sim ou não? Então, você vai perceber que as frases nominais, elas não entram no estudo da sintaxe. Elas são chamadas de frases nominais. O que uma questão pode cobrar de você, caso caia e eu não acredito nisso, é para você saber se tem uma preposição, se tem um pronome, uma interjeição, seja o que for. Então, o verbo é a base da oração. E aí, o verbo é essencial. Olha só como existe uma lógica na língua portuguesa. O aluno diz que odeia a língua portuguesa, porque quando ele pensa que é uma coisa, é outra. Professora, o mesmo verbo pode ser ora intransitivo, pode ser ora transitivo. Aí, ele odeia a língua portuguesa por isso. Como é que o mesmo verbo, professora, numa oração vai ser classificado de intransitivo e, na outra oração, ele vai ser classificado de transitivo. Vamos ver isso ainda hoje. Sabe por quê, pessoal? Porque quando o emissor constrói uma oração, ele quer transmitir uma mensagem. E o emissor nunca quis dizer, ele disse. E como é que eu vou identificar o que o emissor disse, professora? Pela forma como ele construiu a oração. Pelas palavras que ele empregou. Pode analisar daqui a pouquinho como a mensagem transmitida aqui não é a mesma da mensagem transmitida aqui. Propositadamente. E como é que eu percebo a diferença de mensagem, professora? Eu vou adivinhar? Nunca. Aí vem uma informação que eu preciso que vocês internalizem. Em uma oração, você nunca adivinha nada. Nunca você adivinha nada. Está tudo ali especificadinho. Todas as palavras que o emissor precisou colocar, ele colocou. São raras... Presta atenção para mim. São raras as situações em que você tem uma elipse. Beleza? São raras as situações em que você tem uma elipse. E, caso você tenha uma elipse e o comando cobrar isso, ele tem obrigação de te apresentar. Na frase tal, tornou-se subentendido o verbo, alguma coisa. Perceberam o raciocínio? Sempre que tiver alguma coisa que esteja oculta, implícita, o comando precisa te apresentar. Ficou claro? Para que você possa analisar com clareza a frase. Certo? Então, vamos lá. A classe de palavra essencial para a oração é o verbo. O verbo é a base oracional. Ficou claro isso? Agora, olha só que interessante. O verbo é essencial. Beleza? Mas, quando você estuda o verbo, você estuda que o verbo é aquela palavra que tem como finalidade. Finalidade. Vocês vão me ouvir falar essa palavra milhares de vezes nos nossos encontros. Porque o raciocínio lógico da língua portuguesa tem a ver com a finalidade das palavras. Não à toa, eu estou pedindo para vocês montarem um esquema com as classes de palavras. Então, você vai perceber que o verbo, na língua portuguesa, é aquela palavra que tem como finalidade indicar ação ou estado de um ser. Se o verbo é a base de uma oração e ele tem como finalidade indicar a ação ou estado de um ser, significa dizer que este ser também se torna essencial na oração. Sim ou não? Eu preciso identificar que ser é esse que prova quem pratica a ação do verbo ou quem está no estado que o verbo indica. Sim ou não? Pronto. Todo verbo no contexto oracional tem que te apresentar este ser aí. Todo verbo. Aí, professora, mas eu já estudei que existem casos de oração sem sujeito, de verbos impessoais. Verdade. Quatro. Nós temos 355 bilhões de verbos na língua portuguesa. E apenas quatro verbos, quatro situações em que uma oração não vai ter sujeito. E dá para decorar, sim ou não? E você, concurseiro, já com certeza sabe quais são esses quatro casos. Quais são os verbos que indicam ações da natureza, por uma relação óbvia. As ações da natureza acontecem independente da ação de um ser, sim ou não? Não controlamos as ações da natureza. Segundo caso. O verbo haver, quando e só, exclusivamente significar, existir ou ocorrer. Terceiro caso. O verbo haver e o verbo fazer, criando uma oração curta que indica tempo. Faz anos, havia meses, fazia horas. E o quarto e último caso é o verbo ser, indicando hora. São quatro situações, apenas quatro, galera, que você consegue internalizar. Fora isso, acha no contexto oracional, este ser aqui, que é a praticação verbal. Ficou claro isso? Muito bem. Se o verbo é a palavra que indica ação ou o estado de um ser, e eu já sei que no contexto oracional, professora, eu tenho que encontrar este ser, como é que eu encontro este ser? Aliás, que palavras vão representar este ser? Claro, pela lógica. Na língua portuguesa, qual é a palavra que dá nome aos seres? O substantivo. Então, no contexto oracional, este ser aí, que pratica ação verbal, tem que ser representado por um substantivo, sim ou não? Não é lógica? E eu acabei de falar para você que existe uma palavra na língua portuguesa que substitui o substantivo para que eu não fique repetindo esse substantivo várias vezes. Que palavra é essa? O pronome. Então, um pronome também pode provar para a gente quem faz a ação do verbo, sim ou não? Para finalizar, você sabe que o verbo tem uma forma original, sim ou não? Qual é a forma original do verbo? É o infinitivo, né? O infinitivo do verbo é representado pela desinência R. Amar, chorar, sofrer, aumentar, caber, convocar-se. A forma original do verbo é o primitivo. Perdão, é o infinitivo, é a forma primeira. Sempre que o infinitivo aparece na oração, sempre que o infinitivo aparecer na oração, você pode perceber que ele pode funcionar como se fosse um substantivo. Por que, professora, o infinitivo vai funcionar como substantivo? Porque o infinitivo é o nome do verbo, é a forma original. O substantivo não é a palavra que dá nome às coisas? Então, o infinitivo, como dá nome para o verbo, ele pode funcionar como substantivo. Ficou claro isso? Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Vamos lá. Verbo é a palavra base do contexto oracional. Não existe oração sem verbo. O verbo tem como finalidade indicar a ação ou o estado de um ser. Então, também é essencial que encontre na oração um substantivo, um pronome ou um verbo no infinitivo. Às vezes, uma oração, sim ou não? Que mostre para a gente quem pratica a ação verbal. Ficou claro isso? Aí, nós temos, então, os termos essenciais da oração. Quais são os termos da oração? O verbo, que é a base da oração, que é a base do predicado. E o sujeito, que é este substantivo, pronome ou verbo no infinitivo, ao qual o verbo está ligado. Então, o sujeito de uma oração, pessoal, é exatamente aquele substantivo, pronome ou verbo no infinitivo, a qual o verbo está ligado e que prova a quem pratica a ação verbal. Ao mesmo tempo, o sujeito é aquela palavra que indica sobre quem o emissor fala. E o emissor pode falar dele mesmo, o emissor pode expressar uma ação do receptor, ou o emissor pode expressar uma ação do referente, sim ou não? Quando o emissor fala dele mesmo, ele vai usar um pronome de primeira pessoa para provar isso, certo ou errado? Ele vai usar o pronome eu ou o pronome nós. Quando o emissor fala do receptor, ele vai usar o pronome tu ou o pronome vós. E quando o emissor falar sobre o referente, não, ele vai usar um substantivo, que pode ser substituído por qual pronome? Ele, ela, eles, elas. Aí é que está o babado, meus amores. Aí é que está o problema, professora. Porque quando eu leio uma alternativa, a minha mana, nunca tem só um substantivo, mulher. Às vezes eu estou lendo uma oração que aparece em dez substantivos, minha mana. Pois é. Você vai ter que identificar aquele substantivo sobre o qual o emissor está falando. Você tem que identificar aquele substantivo ao qual o verbo está ligado. E como é que eu identifico, Maria Cláudia? Muito bem. Vamos voltar para cá. Como o verbo indica a ação ou o estado de um ser, pessoal, e você precisa identificar qual é a palavra que pratica a ação verbal, o verbo vai sofrer uma flexão. Como assim flexão, professora? Ele vai sofrer uma flexão de pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Beleza? Ou, ou não, e, né? Número. O que é a flexão de número, pessoal? Singular ou plural. Grosso modo, grosso modo para vocês entenderem. Bem aqui, eu vou colocar bem aqui no cantinho. Peguem, por favor, o verbo perdoar. Primeiro vamos começar devagar, depois a gente vai para a questão. Eu quero que você flexione o verbo perdoar de modo a completar essa frase aqui. Eu quero que você flexione o verbo perdoar no passado, no pretérito perfeito, de modo a indicar no contexto da oração que quem fez a ação foi o próprio emissor. Vou repetir. Pega o verbo perdoar e flexiona para completar essa frase, de modo a indicar que quem fez a ação de perdoar foi o emissor e esta ação ocorreu no passado. Perdoei. É isso que é a flexão verbal. Eu vou tirar o verbo no infinitivo e vou flexionar para indicar quem é o sujeito. Agora eu quero que você pegue o verbo perdoar também no passado para indicar que quem fez a ação de perdoar foi o João. O João perdoei. Como é que vai ficar? O João... Isso é que é a flexão verbal. Vocês fazem isso diariamente, sim ou não? E por que vocês erram na prova? Porque assim é fácil, não é, professora? Ora, a senhora dizendo que a senhora quer ficar fácil, mas vocês entenderam o que é a flexão verbal, gente? É o verbo sofrer uma mudança, ele sai do infinitivo e ele vai indicar a pessoa. Perdoei, primeira pessoa, singular. Perdoou, terceira pessoa, singular. Coloca na primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós? Pronto. Então, o verbo sofre uma flexão, de número, primeira, segunda e terceira pessoa, perdão, de número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, para indicar para você quem é o... sujeito. Resumindo essa bagaça, qual é a palavra no contexto oracional responsável pela mudança do verbo? No texto, na oração, quem é que faz o verbo ir para o singular ou para o plural? Sabe o que é isso? Concordância verbal. A concordância verbal é exatamente saber identificar o sujeito da oração para que você possa concordar o verbo com ele. Não é fácil? Então, se é fácil, façam a concordância ali dos verbos destacados. Ai, professora! Ah, tu já sabes qual é o macete. O verbo deverá flexionar-se. Olha aqui. O verbo sofre flexão para concordar com o núcleo do sujeito. Ou seja, quem é o responsável pela concordância verbal? O núcleo do sujeito. Quem é o responsável pela concordância verbal? O núcleo do sujeito. Agora é com vocês. Eu quero que vocês identifiquem o sujeito dos verbos destacados e façam a concordância correta. Porque é assim que a Fundação Carlos Chagas vai cobrar. O verbo flexionado, o verbo entre parênteses, deverá flexionar-se. Obrigado. Então, pessoal, na época do Natal, aumentar o volume de vendas. O verbo aumentar vai ficar no singular ou no plural? Singular ou plural? Singular. Para concordar com qual palavra? Qual é o ser que faz a ação de aumentar? Núcleo do sujeito. Singular. O verbo vai ficar no singular. Professora, o tempo do verbo vai influenciar? Não, tá bom, pessoal? O tempo do verbo, presente, passado ou futuro, não tem nada a ver com o sujeito. Na época do Natal, aumenta, aumentou, aumentará, aumentava. O tempo não vai influenciar. A ideia de singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa, é exclusivamente para indicar o núcleo do sujeito. O tempo não interfere nisso, beleza? Aos pais, caber o dever de dar limite aos filhos. Qual o ser que faz a ação de caber? Tem que ter na oração uma palavra que prova para a gente o elemento ser que faz a ação de caber. Qual é? Não pode ser pais. Sabe por quê? Aqui vem uma dica, ó, bem aqui. O núcleo do sujeito, esta palavra responsável pela concordância do verbo singular... Concordância não, pela flexão, tá, gente? Perdão. É, concordância, né? Flexão e concordância são a mesma coisa, tá? Mas coloca aí flexão, coloca entre parênteses, né? A palavra responsável pela flexância do verbo nunca poderá ser antecedida de preposição. Então, sempre que o teu olhar for por uma palavra com preposição para ser sujeito, opa, não pode. Atenção, pessoal. O que foi que eu falei? O núcleo não pode ter preposição, tá? Porque quando eu dou essa dica, o aluno me questiona numa frase como essa. O sujeito é o volume de vendas. Tudo isso é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Volume. Aí o aluno fala assim, professora, a senhora falou que o sujeito não pode ter preposição. Não. Eu falei que a palavra núcleo do sujeito nunca poderá ter uma preposição antes dela. Deu para entender, pessoal? Jamais. A palavra núcleo do sujeito não pode ter preposição. Tudo bem? Certo? Por isso que é volume. Então, eu já sei que paz não pode fazer ação de caber. Não são os pais que cabem. Porque paz tem preposição. Aos é preposição, mas artigo. Então, qual é a palavra que prova para a gente o ser que faz ação de caber aos pais? Dever. Então, se o núcleo é singular, o verbo deve ficar no singular. Aos pais cabe o dever. Vamos arrumar a frase? O dever de dar limite aos filhos cabe aos pais. Caramba, professora. Eu acho que é por isso que eu erro questões de concordância. É por isso que eu erro questões de interpretação. Meus amores, se você não identifica o sujeito corretamente, você não vai compreender a mensagem corretamente. Sim ou não? O sujeito não é o ser sobre o qual o emissor fala. O ser sobre o qual o emissor fala é o tema da frase. Essa percepção do sujeito é essencial, pessoal. É essencial. E não é à toa que eu estou ganhando esse tempo com vocês para te dar essas dicas. Eu não posso estudar o predicado. Eu não posso estudar o predicado se eu não consigo identificar o sujeito. A primeira informação à tua vida inteira, quando você for fazer a leitura de uma oração, é identificar o verbo, é imediatamente identificar o sujeito do verbo. Tranquilo? Convocar-se para a eleição centenas de mesários. Aí eu vou chamar a tua atenção para esse verbo mais ser, tá? Toda vida que você tiver o verbo mais ser, fique atento demais. Porque o verbo mais ser pode ser tanta coisa. Mas especificamente, você tem que ficar com cuidado no seguinte, ó. O verbo mais ser, ele pode indicar a voz passiva sintética. Vai ser foco na nossa aula daqui a pouco. Ou ele pode indicar sujeito indeterminado. Qual é a diferença? Uma palavrinha. Uma. Uma palavrinha. Olha só. Qual o ser, qual palavra prova para a gente o ser que se convocar? Tem que ter um ser que convocou-se. Qual é? Centenas de mesários. Então, centenas de mesários é o sujeito. Então, o verbo vai ficar no singular. Sim ou não? Convocaram-se no passado. Olha como fica no futuro. O futuro é maravilhoso, gente. Convocar-se. E aí, professora, é chique esse negócio, né? Convocar-se-ão, vários mesários. Se eu falar chique assim, vão perguntar. Tu tá doida? O que é isso aí, ó? Quem é que usa mesóclise aqui no dia a dia? Amiga! Convidá-la-ei para uma festa. Imagina você falar convidá-la-ei. Parece a pessoa ficar, olha, quer se aparecer já, né? Tenta falar bonito que o pessoal desloca e tu quer se aparecer. Sim ou não? Tá bom, pessoal? Eu não falei para você que não importa o tempo. Quando nós falarmos de flexão verbal, concordância verbal, o que importa é o verbo no singular ou no plural, concordando com o núcleo do sujeito. Se é presente, passado, futuro, não vai interferir. Agora, por que, professora, aqui o verbo ficou no singular? Se eu tenho a partícula C e eu tenho uma palavra no plural depois? Aham! Por uma questão de lógica. O núcleo do sujeito pode ter preposição. Então, o de centenas pode ser sujeito. A diferença do sujeito indeterminado para a voz passiva sintética é esta bendita preposição. E aqui é regra para decorar mesmo, gente. É regra para decorar. Quando um verbo mais C, quando o verbo pedir preposição, ele fica no singular. E você tem o que nós chamamos de sujeito indeterminado. Professora do meu coração, minha mana, está me dando nó. Sabe por que eu estou dando essas informações agora, pessoal? Porque eu preciso que vocês percebam a importância desse carinha aqui. Se você não souber identificar o sujeito, você não acerta a questão de flexão verbal, você não acerta a questão de concordância verbal, você não compreende corretamente a frase, e a tua análise sintática vai estar errada. Beleza. Dever de casa depois da aula de hoje. Minha mana é o seguinte, não consegui identificar o sujeito de nenhuma das três frases que a Maria colocou no quadro. Tá, Russo? O que é que você vai estudar, então? Os tipos de sujeito. Tá bom, pessoal? Decorar, dominar os tipos de sujeito. Certo? Vai ser o teu dever de casa. Bacana. Deu para entender que a primeira coisa que vocês têm que identificar do verbo é o seu sujeito? Sim ou não? Deu para internalizar que o verbo, obrigatoriamente, vai flexionar-se para concordar, no singular ou no plural, com o núcleo do sujeito? Deu para decorar que o núcleo do sujeito nunca será uma palavra precedida de preposição? Beleza. Podemos continuar? Agora a gente vai começar. Isso aqui foi só uma brincadeira. Isso aqui foi só para relembrar coisas que vocês já sabiam. Sim ou não? Espia. Ai, ai. Bom. Está certo, professora. Eu já internalizei. A senhora já me deu medo. Eu já sei que eu tenho que identificar essa bagaça do sujeito. Sim ou não? Pessoal, é essencial. Você percebeu que o sujeito nem sempre vem na frente. Aqui eu coloquei o sujeito na frente. Aqui eu repeti o sujeito, porque a minha intenção é trabalhar um verbo. Beleza? Mas o que eu preciso que vocês internalizem, pessoal, é que o sujeito nem sempre vem na frente. Por isso que a gente se confunde muito. Então, nunca se esqueçam disso. Tem verbo. A primeira coisa que você vai se perguntar é o seguinte. Lendo essa alternativa, e você lê a alternativa, qual é a palavra, qual é a palavra que prova o ser ou o elemento que pratica a ação verbal? Mesmo, atenção, esse raciocínio você vai analisar mesmo que o sujeito seja um sujeito paciente. Porque o objetivo não é você saber se o sujeito é paciente ou agente. O objetivo é você identificar o sujeito. Qual o ser que está sofrendo? Qual o ser que foi comprado? É esse o teu raciocínio. Professor, eu faço aquelas perguntinhas da gramática, mas eu me enrolo todo. Sim, eu preciso dizer para vocês que essas perguntinhas da gramática elas podem te induzir ao erro. Elas estão erradas? Não. Não estão erradas. A gramática nos apresenta, não é? Todos os professores de língua portuguesa usam isso. Eu não trabalho com essas perguntinhas exatamente para vocês não caírem em pegadinhas. Qual vai ser o teu raciocínio, pessoal? Sempre pergunta pela palavra que prova quem pratica a ação verbal. Quando você racionalizar assim, tenta, tenta. É uma sugestão, é uma orientação. O meu marido fala, Cláudia, tu queres apresentar uma ideia que a gramática não apresenta. Não, amor, mas o que a gramática falar está certo. Mas eu sei que alguns alunos se enrolam. Então, já que eles se enrolam, por que não dão uma maneira diferente de eles analisarem? Pessoal, sempre perguntem assim para o verbo. Qual a palavra no contexto oracional que faz a ação de estar chorando? Qual a palavra que diz o elemento ou o ser? É esse o raciocínio? Vocês vão perceber que hoje eu vou falar muito isso. Talvez vocês internalizem, tá? Vamos lá, então. Estou falando enquanto vocês copiam. Terminou? Identifiquei o sujeito, professora, beleza. Está lá. Percebi o núcleo do sujeito. Fiz a concordância. Internalizei. Separei o sujeito. Eu faço o quê depois? Identificado o sujeito, você vai estudar o predicado. O sujeito não é essencial? Sim ou não? O predicado também, certo? E quem é a base do predicado? O verbo. Então, eu identifiquei o sujeito que pratica ação verbal ou que sofre, não interessa. Eu identifiquei o sujeito. Agora, eu vou estudar o predicado. Então, eu analiso o verbo. O verbo, pessoal, ele tem como finalidade, ele tem como finalidade indicar ação ou o estado. Sim ou não? Ora, ele vai indicar ação ou o estado. Muito bem. Significa dizer que a intenção é diferente. Não concorda comigo? Quando o emissor quer utilizar um verbo de estado, pessoal, quando ele utiliza, perdão, quando o emissor utiliza um verbo de estado, a intenção dele é apresentar uma característica do sujeito, que pode ser uma característica permanente, pode ser uma característica temporária ou pode ser uma mudança de característica. Então, a gente chama de mudança de estado. Acontece que o verbo de estado é uma fraude. O verbo de estado é aquela pessoa que promete muito, mas não entrega nada. Conhece a gente assim? Faz altas promessas e na hora H... Me enganou. Não entregou nadinha do que tinha prometido. O verbo de estado é isso. Ele tem como finalidade, de novo a palavra finalidade, mulher. Ei, galera, o raciocínio lógico da língua portuguesa tem a ver com a finalidade das palavras. Decora isso. A finalidade do verbo é indicar uma característica do sujeito, sabe? Como eu falei, que pode ser permanente, temporária, uma mudança, não é? Aliás, meninos e meninas, na hora de elogiar o crush, fiquem bem atentos na forma como vocês vão elogiar. Cuidado com os verbos que vocês vão utilizar. Porque uma coisa é você dizer assim mesmo, Ah, você está muito bonita hoje. Ah, quer dizer que eu estou bonita só hoje. Nos outros dias, eu sou feia. Porque o verbo estar indica uma característica temporária. Então, se a gente fala, Ah, meu amor, você é linda todo dia, mas hoje você está deslumbrante. Aí a gente permite, não é, menina? Tá, eu sou linda todo dia, estar deslumbrante de vez em quando, tudo bem. Então, é, isso é que faz o verbo de estado. Perceberam? Você é linda. Você está linda. É, pelo menos um dia na vida, em algum momento, né? Eu posso me gabar que eu estou bonita. Tá bom, gente? É isso que o verbo de estado faz. Porém, contudo, todavia, no entanto, este safado do verbo de ligação é aquela pessoa que promete muito e não entrega nada. E o que é pior, ainda quer ganhar o louro à custa dos outros. Presta atenção nessa frase. Quando eu era, tudo parecia. Tem dois verbos, sim ou não? Qual é o primeiro verbo? Era. Era é o verbo ser na terceira pessoa do singular. Sim ou não? Então, é o verbo ser flexionado na terceira pessoa do singular. Certo? Claro que não. Sim, professor. Gente, qual é o ser que era? Eu. Então, quem é o sujeito? Então, o verbo está na? Primeira pessoa. Tem verbo, tem sujeito. Que informação você tem do sujeito eu? Ai, gente, quando eu era... viu como o verbo de ligação não entrega nada? Ele quer indicar uma característica. Mas ele não faz isso. Por isso que ele é uma fraude. Que ele promete, mas não cumpre. Mais esperto como ele é, sabe o que ele faz? Ele vai lá na gramática e vai pedir o apoio de uma palavra que faz o que ele promete, mas não faz. O que é que o verbo de estado promete? Indicar uma característica do sujeito. Ele fez isso? Não. Então, ele vai lá na gramática e pega uma palavra que faz isso. Na língua portuguesa, qual é a palavra que tem como finalidade? Uhul! Pela 53ª vez, hoje, qual é a palavra que tem como finalidade caracterizar o substantivo? O adjetivo. Então, o verbo de estado, ele vai pedir ajuda de uma expressão adjetiva. Que fala de quem? É isso. Certo? Agora, presta atenção para a minha frase. Presta atenção para a minha frase. Quando eu era criança... Dei ou não dei uma característica para o sujeito agora? Dei. Tudo parecia. Tem verbo? Tem. Está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito, tudo. Porque eu te falei que um pronome pode ser sujeito. Sim ou não? Sim. Que informação eu estou dando sobre esse tudo, gente? Tudo parecia o quê? Por um acaso, o verbo parecia cumprir a finalidade dele. Qual é a finalidade? Caracterizar o sujeito. Então, ele vai precisar do apoio de uma expressão adjetiva. Sim ou não? Tudo parecia... Fácil. Agora, eu tenho... É assim que se escreve fácil? E... E agora, tem característica do sujeito? Sim ou não? O que foi que vocês perceberam do verbo de estado? Que o verbo de estado não transmite informação alguma sobre o sujeito. Sim ou não? Ele sozinho não fala nada. O verbo de estado sozinho não cumpre, não é eficiente na sua finalidade. Então, ele vai lá na gramática e pede o apoio de uma expressão adjetiva. E essa expressão adjetiva fala do verbo ou do sujeito? Do sujeito. Tá? Essa expressão adjetiva fala do... Opa! Fala do sujeito. Não fala do verbo. Por que a senhora está chamando a atenção da gente para isso, professora? Porque há alguns alunos que equivocadamente escrevem assim. O verbo de estado pede o complemento de um adjetivo. Não façam isso. O verbo de estado não pede o complemento. O verbo de estado quer indicar uma característica, ele não faz isso sozinho, ele pede o apoio de uma expressão adjetiva. Tá bom, pessoal? Ele pede o apoio de uma expressão adjetiva. Por que eu não posso dizer, professora, que o verbo de estado pede o complemento de um adjetivo? Gente, o adjetivo criança falou do verbo ou do sujeito eu? Se o adjetivo que acompanha o verbo fala do sujeito, como é que eu vou dizer que ele completa o verbo? Ele não fala do verbo, ele fala do sujeito. Aí, qual é a finalidade desse safado, então, que quer indicar a característica, mas não indica? Ele vai ser chamado de verbo de ligação. Que papel ele cumpre na oração, professora? Já que ele não indica nada do sujeito, não é um movimento, não é uma atitude, ele não fala nada. Já que a única coisa que ele faz, quem trabalha mesmo é o adjetivo. Ele vai ser verbo de ligação. Ele vai ligar o adjetivo ao sujeito. Aí, esse adjetivo aqui, pessoal, que acompanha o verbo de estado, tá? Ele recebe um nome lá na sintaxe, ó. Esse adjetivo que acompanha o verbo de ligação, ele é chamado de predicativo do sujeito. Por que predicativo, professora? Gente, o adjetivo criança está junto do substantivo eu ou ele está acompanhando o verbo? Ele está acompanhando o verbo, sim ou não? Então, ele faz parte do predicado, né? Tudo parecia fácil. O adjetivo fácil está junto do sujeito ou está acompanhando o verbo de estado? Está acompanhando o verbo de estado. Então, ele faz parte do predicado, tá? Então, o predicativo do sujeito nada mais é, né? Qual é a finalidade? Qual é a função do predicativo do sujeito? Nada mais é do que uma expressão adjetiva que acompanha o verbo de estado. Ele fica num predicado. Por isso que ele é chamado de predicativo. Mas ele fala do sujeito. Predicativo do sujeito. Beleza? Mas sobre o verbo de estado, o que você internaliza? Que ele é um safado, que ele não cumpre o que promete e ele se apoia, ele faz o adjetivo trabalhar no lugar dele. Aí ele só faz ligar o adjetivo ao sujeito. Não estabelece atitude, movimento, nada. Vocês perceberam, né? Por isso que pode aparecer uma outra palavrinha na tua questão, ó. O verbo de estado também é chamado de verbo... Estático. Por que ele é chamado de verbo estático? Porque ele não fala nada. Então, aquela menina é linda, os alunos estão atentos, tudo parecia tranquilo. Então, você vai perceber que é a construção mais simples, tá? E aí, é claro, meus amores, como vocês são inteligentes e estudam muito, vocês já decoraram aqueles oito verbos de estado que são mais utilizados, sim ou não? Ser. Pronto. Estes são os verbos de estado mais utilizados. São os mais comuns. São os verbos de estado raiz. Aí vão aparecer outros que são verbos de estado Nutella. Como assim, professora? Eles são, na verdade, verbos de ação na sua essência, mas, pelo uso ou pela intenção do emissor, ele se torna um verbo de estado. Professora, por que a senhora não veio na semana passada? Ah, eu andei doente. A intenção é dizer que eu estava andando e, ao mesmo tempo que eu andava, eu estava doente? Não, né? O verbo andar pode ser usado como verbo de estado. Quando a intenção do emissor é apresentar uma característica. O verbo virar. O verbo virar, ele pode indicar mudança de estado. Professora. A senhora não estava no canto? Estou. Professora, ele estudou comigo na sexta série. O bichinho era feio, professora. O olho do bichinho era magrelo, feio. Aconteceu comigo, tá, gente? É um caso venéreo. Minha professora, pelo amor de Deus, ele virou um gato. Ele virou um gato. Ele tornou-se num homem bonito. Se ou não, uma mudança de estado. Entende, né? É assim. Passei por isso. Estou eu no shopping. Maria Cláudia. Aí, eu olhei aquele homem de quase dois metros de altura. Minas, eu gosto dos morenos. Os olhos claros de mel. Aí, você não se lembra de mim? Obviamente que não, né? Porque eu jamais esqueceria uma coisa daquela. Aí, eu, oi. Chamou de Maria Cláudia. Já estranhei, porque poucas pessoas me chamam de Maria Cláudia. Você não se lembra de mim, né? Eu disse, com certeza não. O olho. Oh, meu Deus. A baba. Meninas, pelo amor de Deus. O que que era aquele homem? Ai, ai, eu sou fulano. Nós estudamos na sétima série lá no Luiz Nunes Direitos, lá na Cidade Nova. Sétima série, eu acho, oitava. Aí, eu. Tu és aquele menino lá? Aí, ele. Ai, eu não lembro de você. Claro que eu disfarcei, né, meninas. Pelo amor de Deus. Adivinha. Médico. Adivinha. Militar. Só pensei na minha lua de mel lá em Angra, sabe? Eu, putz, o que foi que eu perdi? Olha, eu ignorei o bichinho que era afim de mim, mano. Mas, ele era feio. Mentira, não foi por isso, não, que eu não fiquei com ele. Ele nunca se declarou, na verdade. Porque, ele se achava feio, né? E, o homem lindo, meninas. Mas, pelo amor de Deus. Eu odia, né? Aí, olha só. Para piorar, olha o que ele me falou. Você não mudou nada. Ai, eu fiquei, puta merda, isso é um elogio, meu? Porque, se eu for linda, que bom que eu não mudei nada, né? Agora, se eu for feia, você não mudou nada. Por isso que eu te reconhecia. Aí, eu, ai, meu Deus. Tomara que eu seja linda aos olhos dele. Aos olhos do pai. Mas, enfim. Brincadeiras à parte. O caso é venéreo. Mas, brincadeiras à parte, vocês perceberam o que é que o verbo de Estado faz? Ele não tem força semântica. Tanto que você pode colocar aqui, ó. Quando eu era criança, tudo parecia fácil. Tudo era fácil. Tudo ficava fácil. Tudo estava fácil. Perceberam? Eu vou trocar um verbo de Estado por outro. O que que interessa, gente? A característica do sujeito. Como é que a Fundação Carlos Chagas pode cobrar verbo de Estado de você? Apenas trabalhando essa ideia de Marque a alternativa em que você tem uma mudança de Estado. Você vai pensar no verbo Tornou-se Transformou-se Ficou Beleza? Só que a gente vai voltar para cá ainda, ó. Tem uma dica Que é importante. Beleza, pessoal? Antes do intervalo, que eu sei que vocês estão loucos para ir para o intervalo, né? O verbo indica ação ou Estado. Beleza? Verbo de Estado é chamado de verbo estático Porque não indica movimento, comportamento, nada. Ele tem como finalidade indicar uma característica do sujeito. Não é eficiente na sua finalidade. Então, ele pede o apoio de uma expressão adjetiva que fala do sujeito. Ficou claro? Verbo de Ação Dá trabalho. Porque o verbo de Ação é intransitivo. Eu não coloquei nadinha, né? Olha, de propósito, tá? Presta atenção para mim. O verbo intransitivo Não te pede nada, 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 nada além do sujeito. Coisa que o verbo intransitivo Obrigatoriamente tem que te apresentar É o sujeito que age. Todo sujeito é agente na sua essência. Beleza? Por que, professora? Ele tem força semântica, pessoal. Os verbos de Ação, eles são chamados de verbos significativos, tá? Eles são chamados de verbos significativos. Por quê? Porque eles trazem em si uma carga semântica. Ai, eu odeio aquela professora. Ai, eu detesto aquela aula. Ai, eu amo a professora. Eu adoro a professora. Eu gosto da professora. Cada verbo tem um significado, sim ou não. Amar, gostar e adorar são a mesma coisa? Não. São sentidos afins de coisas positivas. Concordam comigo? Mas você sabe muito bem quando usar amar, gostar e adorar. Aliás, pessoal, só por curiosidade, você gosta, depois você ama e depois você adora. Adorar é o sentimento maior, tá bom, pessoal? Apesar de que nós usamos muito como se fosse amar, né? Então, adorar mesmo é o sentido maior do sentimento. Mas o que interessa é que você saiba que o verbo de ação, ele tem como finalidade indicar um movimento, uma atitude, um comportamento do sujeito. Eu já sei o que o sujeito fez. O menino chorou, o menino reclamou, o menino disse, o menino falou, o menino ouviu, o menino escutou. Perceberam? Então, você vai perceber que traz uma carga significativa. Atenção agora. Aqui é que está o teu babado. Eu coloquei um exemplo fácil, óbvio, né? Porque eu quero o primeiro que você observe o contexto, tá? O que diferencia o verbo intransitivo do verbo transitivo, pessoal? O verbo transitivo, o emissor tem a intenção de te apresentar duas coisas. O sujeito que age, o sujeito que faz a ação, mas o emissor também te apresenta a vítima da ação do sujeito. Ele vai te apresentar uma palavra, um substantivo, pode ser pronome? Pode, claro. Toda função que é típica do substantivo, o pronome pode exercer, tá? Já que o pronome pode substituir um substantivo, sim ou não? Então, o que acontece? O verbo de estado, ou aliás, perdão, o verbo transitivo, ele vai te apresentar duas informações. Ele vai te apresentar o sujeito que age, mas ele vai te apresentar um substantivo ou pronome que indica para você a coisa ou a pessoa que recebe a ação do sujeito. Que recebe. Isso aqui vai ser essencial para daqui a pouco. Esse substantivo que indica para a gente a coisa ou a pessoa que recebe a ação do sujeito, a sintaxe dá uma função para ele. Ele vai ser chamado de objeto. Beleza. Então, o objeto, na língua portuguesa, tem que usar o termo sintático para você internalizar, certo? O objeto, na língua portuguesa, é um substantivo que o emissor apresenta para provar para o receptor a coisa ou a pessoa que recebe a ação do sujeito. Então, o objeto estabelece uma ideia de passividade. Beleza. O objeto estabelece uma ideia de passividade. Não se esqueçam disso. Por quê, professora? Porque é muito comum, é muito comum, o verbo intransitivo não acabar nele mesmo, gente. É muito comum. Tem várias, podem aparecer, várias informações depois do verbo intransitivo. Por isso que o aluno fica muito aborrecido, porque ele internaliza que o verbo intransitivo não precisa de nada, só do sujeito, mas haja o emissor colocar um monte de informação. Rá! Mas aqui é que está o babado. Essas informações que o emissor coloca depois do verbo intransitivo, o verbo não pede. O verbo não pede. Essas informações que o emissor coloca depois do verbo intransitivo não é um substantivo que indica a coisa ou a pessoa que recebeu a ação do sujeito. Como é que funciona isso? Vou colocar um exemplo muito comum, tá? Porque eu preciso que vocês entendam que a classificação do verbo... Atenção, pessoal. A classificação do verbo depende muito da intenção do emissor, tá bom? Tá bom? Tá bom? Amém. Amém. Vamos lá. É preciso que você perceba que o verbo intransitivo, ele vai ter um sentido próprio, um sentido completo, tá? E ele não vai apresentar para você a coisa ou a pessoa que recebe a sua ação. Durante a pandemia, muitas pessoas morreram de Covid. Qual a palavra que prova para a gente, qual a palavra que comprova o ser o elemento que fez a ação de morrer? Pessoas. Sujeito, sim ou não? Muitas pessoas, sujeito. O núcleo do sujeito, pessoas. Bacana. Normalmente, o que o aluno pensa? Muitas pessoas morreram, qual é a perguntinha que ele faz? De quê? Sim ou não? Aí ele vai dizer que de Covid é objeto indireto, completo o verbo, certo ou errado? Estou fazendo algum raciocínio equivocado? Muitos alunos não iam pensar assim? Quem morreram? Pessoas morreram de quê? Sim ou não? Quem não pensou nessa perguntinha? Morreram de quê? De Covid. Aí o aluno vai dizer que de Covid é objeto, ou seja, completo o verbo, certo ou errado? Pergunta. Qual a palavra que prova o ser que fez a ação de morrer? Pessoas. Qual o objeto morrido? Não foram as próprias pessoas? Então, o verbo morrer, ele é um verbo intransitivo. A Covid recebeu a ação de morrer, gente? Quem fez a ação de morrer e recebeu a ação? Então, o verbo intransitivo, pessoal, ele não precisa de informação alguma. A única informação obrigatória que ele precisa apresentar para a gente é o sujeito. Ele não vai apresentar a coisa ou a pessoa que recebe a ação do sujeito. Está claro isso? Os alunos saíram da sala com pressa. Que palavra prova o ser que fez a ação de sair? Qual o objeto saído? A sala recebeu a ação de sair pelos alunos? Percebeu? Então, o verbo sair é um verbo intransitivo. Alunos inteligentes leem muito durante o ano. Qual o ser que faz a ação de ler? O emissor apresenta para a gente o objeto lido? O emissor apresenta para a gente a coisa lida? Não, porque a intenção do emissor é dar ênfase para a ação de ler, sim ou não? Ele não intensifica esta ação? Como é que ele intensifica a ação? Indicando um advérbio de intensidade. Falar em advérbio, pessoal, todas essas informações que aparecem na oração quando você tem um verbo intransitivo vão ser expressões adverbiais. O verbo intransitivo só precisa do sujeito que pratica a ação. O objeto é o próprio sujeito, porque o verbo intransitivo não precisa de objeto, na verdade. E o que vai ser de Covid? Advérbio de causa. Foi a causa da morte. Durante a pandemia, advérbio de tempo. Da sala, advérbio de lugar. Compressa, advérbio de modo. Muito, intensidade. Durante o ano, tempo. O verbo intransitivo, pessoal, só precisa do sujeito. Ele não vai te apresentar a coisa ou a pessoa que recebe a ação. Por isso que, propositadamente, eu usei o mesmo verbo. Sabe por quê, pessoal? Eu preciso que você internalize a informação que o emissor te apresenta. O aluno não gosta de língua portuguesa porque ele diz assim, caramba, professora, o mesmo verbo pode ser mais de uma coisa. Eu vou ter que adivinhar? A primeira informação que eu falei para você no início da nossa aula foi a seguinte. Na língua portuguesa, você nunca adivinha nada. Você analisa e observa as informações que o emissor colocou na oração. Não foi isso que eu te falei? Então, o senador falou muito, mas não disse nada. Quem fez a ação de falar foi o senador, certo? Mas o emissor, na sua oração, ele apresentou para a gente o objeto falado? Por que a intenção dele? Qual foi a intenção dele? Foi exatamente falar o seguinte. Esse cara falou, 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 mas não disse nada. Então, ele não apresentou o objeto falado, sim ou não? Então, o verbo falar... Está acabando. Vai ser chamado de verbo intransitivo, sim ou não? Agora, o senador falou sua versão dos fatos. Acho que está acabando aqui, amor, tá? Está... O ser que falou foi o senador. Qual o objeto falado? Qual foi o objeto falado pelo... E aqui, o senador falou ao repórter sua versão dos fatos. Ah, professora, eu tenho o objeto falado, versão, e esse objeto foi falado ao... Está acabando a aula. Então, ó, e é assim que você vai classificar um verbo, observando a informação que o emissor te apresenta. O verbo falar vai ser intransitivo na primeira frase, porque o emissor não apresenta a coisa ou o objeto falado. Na segunda frase, ele vai ser transitivo... A gente também vai ser situado com a relação que o emissor nunca faz capaz de fazer. O que é assim que as pessoas falaremos, a ser 1800 insightful período é ou um enfrentado e atrozenta. A gente ainda vai ser transitivo e atrizados, já é anúnca que as pessoas falavam para outra das pessoas fal Daí læ, olha o que as pessoas falaram que as crianças falaram do que as elas falarem... Então, o verbo transitivo direto e indireto, ele vai precisar de dois complementos ao mesmo tempo, a coisa e a pessoa. Então, esse verbo aqui, o senador falou sua versão dos fatos. Ele apenas apresentou o objeto versão, sim ou não? Ele apresentou apenas a coisa falada. Como não tem preposição, sua é pronome, ele vai ser verbo transitivo direto. O senador falou, aí o objeto direto, consequentemente, tá? O objeto vai ser classificado do mesmo tipo do verbo. O senador falou ao repórter, olha aqui. Então, você tem o objeto indireto, sim ou não? A pessoa a quem ele falou, a pessoa que recebeu a fala do senador, e o objeto falado, o objeto direto. Então, esse verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E ele pode ser verbo intransitivo também, quer ver? Você falou com o júnior, professora, sobre a aula extra? Você falou, qual ser que falou? Você. Mas alguma pessoa recebeu a minha fala. Quem recebeu a fala do você? Com o júnior. Aí ele vai ser objeto indireto, indireto, verbo transitivo e indireto. Caramba, professora. E tudo se volta para uma palavrinha que eu te falei, que é a base do raciocínio lógico da língua portuguesa. Qual é? Tudo depende da finalidade das palavras e da intenção do emissor. O emissor nunca quis dizer, meus amores, ele disse. E como é que eu compreendo, professora, corretamente a frase do emissor? Analisando as palavras empregadas na oração. Beleza? A primeira questão da tua apostila cobra exatamente isso. Pega lá, por favor. Essa ideia, pessoal, essa ideia de verbo transitivo direto, se ele é direto, indireto, intransitivo, isso é estudado, sabe como? Sabe onde é que você vai estudar com mais afim com isso aí? Na regência verbal. A regência verbal, ela trabalha exatamente essa ideia de classificação do verbo, se ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Existem gramáticos que usam essa palavra, tá, pessoal? Bitransitivo é aquele verbo que pede dois objetos ao mesmo tempo. Dois minutos para vocês pensarem na primeira questão e me dar a resposta. Pessoal, na verdade, já está na hora do intervalo, sim ou não? Já passou, mulher. Estou louca para ir ao banheiro. Não, eu estou falando, o aluno está pensando isso, né? Dez minutos? Dez? Então, vamos lá. Voltamos o quê? Às 8h50, porque são 8h40. Vocês deviam ter me avisado. Eu me empolgo e vou embora. Ninguém foge, hein? Hum. No, não, não. Tchau. 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 E aí Vamos voltar pessoal, vamos lá Vamos dar continuidade Sei que vocês estão Sei que vocês estão Relembrando informações, sim ou não? Revisando Pessoal, não saiam daqui com dúvidas, tá? Professora, eu tenho vergonha de perguntar Vamos lá Pessoal, deixa a vergonha de lado Ah, vão rir de mim Problema de quem ri, tira a tua dúvida Para com isso Pessoal, primeira questão Vamos lá pegar a primeira questão O raciocínio que nós vamos fazer é o seguinte Pessoal, o raciocínio que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Primeira pergunta a fazer Qual A palavra Claro que isso aqui é no início Depois vocês fazem isso automaticamente, tá? Que prova O ser Pode chamar de elemento também Não tem problema, tá? O ser elemento Que faz A ação de Aí você coloca o verbo lá que tem na oração Tá? Vou já resolver Isso aqui é porque eu quero dar um exemplo, tá? Então, o que eu quero dar um exemplo, tá? Quando eu vou dar um exemplo, tá? Eu quero dar um exemplo, tá? Então vamos lá pessoal, concentra, acabou o intervalo, já deu aquela fofocadinha, comeu alguma coisa, o cérebro pediu, né? Gente, como, como muitos alunos têm dificuldade de identificar o sujeito e o objeto, eu sugiro, eu sugiro, é uma sugestão pessoal, tá? Que você comece a identificar o sujeito de uma maneira diferente, como assim? Em vez de você perguntar o que ou quem antes do verbo, que pode te induzir ao erro, você pode fazer a seguinte pergunta, né? Você, claro, claro que você vai ler a alternativa inteira e você vai fazer a seguinte pergunta, qual a palavra que prova o seu elemento que faz a ação de reclamar? Qual o seu, a palavra, né? Que comprova, perdão, qual a palavra que comprova o seu elemento que faz a ação de estar chorando, de sair correndo? É isso que você vai pensar. A resposta vai ser o sujeito. Lembrando que o núcleo do sujeito nunca pode ser uma palavra que venha antecedida de preposição. Então, se o teu olhar for para uma palavra com preposição, opa, eu me equivoquei, tem alguma coisa que não está certa aqui, tá? Então, olha só, gente. Achado o sujeito, eu vou identificar o verbo. Se for um verbo de estado, eu sei que vou ter uma característica do sujeito, sim ou não? O meu problema, professora, é saber se o verbo é transitivo ou intransitivo. Pessoal, qual é a diferença do verbo transitivo para o verbo intransitivo? Qual é a diferença? Hã? O verbo intransitivo só precisa do sujeito, sim ou não? Ele não apresenta para você a coisa ou a pessoa que recebe a ação do ser. E é assim que você vai pensar. Existem frases que, de cara, você percebe que ele é intransitivo. Gente, o avião desapareceu. É óbvio que esse verbo é o verbo intransitivo, sim ou não, pessoal? Ele só te apresentou o sujeito. O problema, professora, é quando eu tenho outras palavras. A embarcação virou em frente ao porto de Santana. A oração não acabou no verbo, professora. E é quando a oração não acaba no verbo que eu me complico. Qual o ser que fez a ação de virar? A embarcação. Qual o objeto virado? A embarcação. Percebeu que quando eu perguntei pelo objeto virado, aí eu vou usar o verbo no participio. Toma nota que daqui a pouco eu vou usar essa informação. O objeto, pessoal, é uma coisa que a pessoa que recebe a ação do sujeito, sim ou não? Então, se eu quero saber se o verbo é um verbo transitivo, eu vou perguntar pelo objeto, mas usando o verbo no participio. Porque o verbo no participio, em algumas situações, ele indica passividade. Já, já vocês vão ver do que eu estou falando. Então, toda vida que você quiser saber se o verbo pede objeto, pergunte pelo objeto, mas use o verbo da oração no participio. Quer ver? Pega a primeira questão. Café é bom, gente? Café é vida? Ai, meu Deus. Chega, eu fico animada. Eu gosto de um café. Vamos lá. Com base na regência do verbo comer, professora, regência. Regência. A senhora está conversando com a gente sobre verbos de ligação, verbo transitivo ou verbo intransitivo. E a senhora traz uma questão que cobra regência. Sim, queridos. Porque eu preciso que vocês comecem a internalizar, a observar a relação que existe entre os conteúdos. Os conteúdos da língua portuguesa se relacionam o tempo inteiro. Não se esqueçam disso. A ideia de verbo transitivo direto, que não pede preposição, e verbo transitivo indireto, que pede preposição, é estudado na regência. Nós chamamos isso de transitividade verbal. Se ele é transitivo direto ou intransitivo, transitividade verbal. Se ele pede preposição ou não pede preposição, a regência. Ficou claro? Quando falar em transitividade verbal, transitividade verbal tem a ver com o verbo transitivo ou intransitivo. Se ele é direto ou indireto, regência. Aí ele fala assim, com base na regência do verbo comer, assinale a alternativa em que ele exerça corretamente transitividade direta. Ou seja, eu quero uma oração na qual o verbo comer apresente um objeto sem preposição. Porque o verbo comer vai ser chamado de verbo transitivo direto. A letra A diz assim, As crianças não podem comer daquele fruto, pois é tóxico. Qual o ser que não podem comer? Que palavra prova o ser que não podem comer? Crianças. Qual o objeto não comido? Aparece para a gente o objeto não comido, sim ou não? Qual o objeto não comido? Fruto. Objeto. Então, esse verbo é um verbo transitivo, sim ou não? Apresenta para a gente o objeto não comido. Esse objeto é direto ou indireto? Gente, aparece a palavra daquele, sim ou não? Daquele é a aglutinação da preposição de, mas o pronome aquele. E aqui vem o que eu falei para você no início da aula. Aqui vem o que eu falei para você no início da aula. Eu não tenho habilidades morfológicas, professora. Eu não sei o que é uma preposição, eu não sei como reconhecer, eu não sei o que é um pronome, bom, meus queridos. Se você não conhece a preposição, se você não sabe reconhecer uma preposição, o negócio vai pegar para o seu lado. Como é que você vai diferenciar o verbo transitivo direto, que exige preposição, do verbo transitivo indireto? Indireto, direto, perdão. O indireto pede, quem gosta, gosta de, quem acredita, acredita em, quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, você precisa conhecer preposição para que você possa reconhecê-la na oração. Ficou claro isso, pessoal? A, de, com, contra, por, sobre, para, perante. Então, você tem algumas conjunções que são extremamente utilizadas e você precisa internalizar. Professora, graças a Deus, não vai cair crase. A professora respira. Tem no teu edital regência? Tem ou não? E o que é crase? Quando é que ocorre crase, pessoal? A crase ocorre por uma questão de regência, criatura. A crase ocorre quando você tem um verbo que pede a preposição a, e o objeto desse verbo é um substantivo feminino. Como que não vai cair crase, gente? Ah, não está escrito crase lá. Aí caiu uma questão de regência que cobra crase, o aluno vai querer fazer uma... Como é que a gente fala? Fugiu a palavra? Vou fazer um recurso. Aí vai me pagar mil reais para eu fazer o recurso, sabendo que ele vai perder, mas eu quero dinheiro, que eu sou má. Gente, jamais faça um recurso sabendo que vai ser furada. Teve um aluno que me procurou da Polícia Civil pedindo para eu fazer o recurso da redação dele. Eu li a redação e eu falei, mano, fica com o teu 6.2 aí, que se fosse eu, eu não te dava nem 5. Ele, credo, ele não acreditou em mim, foi com outro professor. Aconteceu. Diminuiu a nota dele, ele se lascou. Gente, cuidado com o recurso. O recurso tem que ser só quando você tem certeza absoluta, tá? Não vão gastar dinheiro à toa. Vamos lá. Então, a gente já sabe que a letra A eu não quero, porque daquele fruto, daquele é a preposição D, mas o pronome é aquele, meu Deus do céu. Não se esqueçam, ó pessoal, as preposições, elas podem se contrair, se combinar. O que é combinação? Quando não perde fonema. Ao é a preposição A, mas o artigo O. Aonde é a preposição A, mas o pronome Onde. Por isso que a expressão Aonde só pode ser utilizada com verbos que indicam movimento, sair de um lugar e ir para outro. Aonde você vai? Aonde você chegou? Deu para entender? Porque o Aonde é a preposição A, mas o pronome Onde. Não perde fonema, não perde letra. O A, crase, é a junção de dois A's, aglutinação. Daquela, é a preposição D, mas o pronome é aquela. Então a gente chama de aglutinação isso aqui, tá pessoal? Contração. Não quero a letra A. B, continue comendo, seu ser desprezível. Continue você comendo, sim ou não? Aparece para a gente o objeto comido? Não. Então o verbo comer aí é verbo intransitivo. Beleza. O mendigo estava com tanta fome que comeu tudo. Qual o ser que fez a ação de comer? Qual o objeto comido? Qual o objeto comido? Tudo. É a letra que você quer. Tudo é o objeto direto, é o objeto comido. Você sabe que o pronome pode substituir um substantivo, sim ou não? O mendigo estava com tanta fome que comeu lasanha, maniçoba, vatapá, risoto, não, mana. Pois quero ter essa barriga, né? E a letra D, como é que vai ser? Todos notavam que a menina se comia de ódio. A menina se comia, isso aí é metáfora, sim ou não? Eu não conheço ninguém que se come, caramba, eu sou gostosa, prova. Já pensou, minha mana? Já está só o osso da pessoa já, né? Jesus. Então se comia aí é metafórico, claro, e a menina comia ela mesma, sim ou não? Aí a gente brinca, né? Não tem pessoas que se acham tão gostosas, tão gostosas, é que se eu pudesse eu comia a mim mesma. Né? Acontece. Beleza, pessoal? Vamos para quatro, porque, ah sim, então a resposta é a letra C. Vamos para quatro, porque o raciocínio é o mesmo. A quatro, o raciocínio é o mesmo. Não é da FCC, tá bom, gente? Porque eu trouxe essa questão exatamente para a gente treinar isso aqui. O verbo, ele vai ser classificado considerando o seu contexto. sempre considerando o contexto, não se esqueçam disso. A análise da transitividade verbal não deve ser feita isoladamente, mas sim de acordo com o texto. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente, ora com objeto direto, ora com objeto indireto. dessa forma, indique a alternativa incorreta. Perdoai sempre. É verbo intransitivo, sim ou não? Como você interpreta essa frase? Que mensagem o emissor transmitiu para a gente, pessoal? Ele quis dar ênfase para a ação de perdoar, sim ou não? A ênfase é, perdão, velho. Faz a ação de perdoar. Não importa a quem, não importa o que, apenas perdoe. Não é essa a intenção do emissor, sim ou não, pessoal? A letra B. Perdoai as ofensas. Perdoai vós. Qual é o objeto perdoado? As ofensas. Sem preposição, sim ou não? Então é verbo transitivo direto, concordam? Beleza. Perdoai aos inimigos. Perdoai vós. Aparece o objeto perdoado. Qual o objeto perdoado? Inimigos. Só que tem a preposição aos, sim ou não? Então ele é verbo transitivo, indireto. Letra D. Por que sonhas, ó jovem poeta? Qual é o ser que faz a ação de sonhar? Tu. Por que tu sonhas, ó jovem poeta? Aparece o objeto sonhado? Não. Então se não aparece o objeto sonhado, o verbo sonhar aí é verbo intransitivo. Por isso que o erro está na D, porque ele é um verbo intransitivo. Não aparece o objeto sonhado. Beleza? Sonhei um sonho guinolesco. Qual o ser que fez a ação de sonhar? Eu. Qual o objeto sonhado? Um sonho guinolesco. O que seria guinolesco, professora? Gente, isso é metafórico, tá? A guinola é aquela partezinha das marionetes, aquela parte que tem a madeira e a corda que você mexe a marionete. Sabe como é? Tá? Então um sonho guinolesco, metaforicamente, é aquele sonho que mexeu comigo, me incomodou. Tá bom? Isso é só para sentido de vocabulário. Beleza? Bom, a primeira e a segunda comprovam, confirmam para você o que eu falei durante a aula, sim ou não? Pessoal, o emissor nunca quis dizer, ele disse. Então analisem exatamente a informação que o emissor te apresenta, tudo bem? E nunca se esqueçam, ó, isso aqui é uma forma diferente que talvez te ajude, não seja teimoso e não saia por aí dizendo que eu estou dando uma informação, ah, eu estou dizendo que a gramática e os professores não prestam, gente, pelo amor de Deus. O aluno pega uma informação, distorce e dá briga. É claro que as informações gramaticais, elas estão corretas, sim ou não? Tudo que a gramática apresenta está certo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que aquelas perguntinhas podem te induzir ao erro. Lembra das pessoas morrerem de covid, sim ou não? Sempre que eu coloco essa frase, muitos alunos, vocês não porque vocês ficaram tímidos, mas muitos alunos falam que de covid é objeto indireto. Não é. Não é objeto indireto, tá? Aí, como é que você vai relacionar? Gente, é uma forma, pessoal, é uma forma. Se você sempre teve dificuldade em sentar, se você sempre se enrolou, não custa nada tentar esse método aqui, não custa nada. Para achar o sujeito, qual é a palavra na frase que me prova o ser elemento que faz a ação de reclamar, que faz a ação de estar chorando? Perceberam? Sempre lembrando que quando o emissor fala dele mesmo, você não vai ter dificuldade em achar o sujeito, porque peguei eu, pegamos nós, perceberam? Quando o emissor fala dele mesmo, você não vai ter dificuldade em achar o sujeito. Qual é a dificuldade? Com o verbo na terceira pessoa. Porque esse verbo na terceira pessoa, o sujeito vai ser um substantivo, um pronome, ou um verbo no infinitivo, ou uma oração, mano. Aí é que dá dor de cabeça. Beleza? Eu tenho um verbo de ação, professora, e eu quero saber se ele é transitivo ou intransitivo. Pergunta pelo objeto. O verbo transitivo não traz objeto? Deixa eu ver se ele traz qual objeto, e sempre uso o verbo no particípio. Eu vou já, já te dizer por quê. O verbo no particípio vai mostrar para você se o sujeito faz ação em alguém. O objeto não é um termo que recebe a ação, pessoal, sim ou não? Então, quando você usa qual objeto reclamado, qual objeto amado, qual objeto sentido, se você tiver um substantivo, uma resposta diferente do sujeito, você tem objeto e o verbo é transitivo. Se a tua resposta for igual ao sujeito, e você perceber que não tem uma resposta, ele é um verbo intransitivo. É uma aceite. Dá certo? Dá. Na maioria das vezes, professora? Sim. Aquelas perguntinhas, quem ou o que, para dar certo, você não se enrola quando a oração está na ordem direta. Sujeito, na frente, o verbo, e depois o complemento verbal. Oh, glória, a gente nunca erra. Mas vocês acham mesmo que vocês vão encontrar as orações o tempo inteiro assim? Peguem a segunda questão. Olha a oração da segunda questão. Na etapa seguinte, cabia a Azevedo negociar as formas... Aí eu não completei, tá bom, gente? Que não precisa aqui. Aí a questão pede... Olha só, FCC, bebê. FCC. Na etapa seguinte, cabia a Azevedo negociar as formas e a periodicidade dos repasses. O verbo sublinhado abaixo, que no contexto, percebam que sempre vai estar a classificação do verbo considerando o contexto. Exige o mesmo tipo de complemento. Circula, destaca isso aí. O mesmo tipo de complemento. Gente, se o comando pede o mesmo tipo de complemento, Qual é o tipo de verbo que te traz complemento? Verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo? Qual é o verbo... Qual é o tipo de verbo que te traz um complemento? Não, gente. Qual é o verbo que traz complemento? O verbo transitivo. O verbo transitivo, onde a gente apresenta um substantivo para indicar quem sofre a ação, É o complemento do verbo. O único tipo de verbo que pede complemento é o verbo transitivo. Aí, eu já sei que o verbo cabia é um verbo transitivo. Sim ou não? Porque o comando já me disse. Se ele quer, na alternativa, que tenha o mesmo tipo de complemento, Eu já sei que ele é transitivo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, O verbo transitivo, ele pode ser direto, quando não pede preposição, Indireto, quando tem um objeto com preposição, Ou direto ou indireto, quando traz dois objetos. Sim ou não? Pergunta. Que tipo de verbo é o verbo transitivo caber? Que ele é transitivo? Eu sei porque o comando já falou. O único verbo que pede complemento é o transitivo, tá, pessoal? Para quem ficou em dúvida, Esse substantivo que acompanha o verbo transitivo, Ele é um complemento verbal, tá? Ele é objeto, ele é um complemento verbal. Pronto. Para quem ficou em dúvida, o objeto, Ele é um complemento verbal. E só o verbo transitivo tem. Que o verbo caber é verbo transitivo, eu já sei. Que tipo de verbo ele é? Direto, indireto, outro tempo. Transitivo direto? Indireto? Os dois? Por que ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Por que ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Quem acha que ele é bitransitivo? Ele traz dois complementos, sim ou não? Quais são os dois complementos? A Azevedo e negociar? Qual é o objeto cabido? Negociar. Esse objeto, negociar, cabia a quem? A Azevedo. Certo ou errado? Errado. Olha. Mas por que está errado? Sabe por que está errado? O que foi que você procurou primeiro? Você foi direto procurar o quê? O complemento do verbo, sim ou não? Mas qual é a primeira coisa que você tem que achar do verbo? E qual é a palavra que prova para a gente o ser o elemento que faz a ação de caber a Azevedo? Eu já sei que não é Azevedo porque tem preposição e o núcleo do sujeito nunca pode ser uma palavra preposicionada, sim ou não? Então tem que ter um ser o elemento que faz a ação de caber a Azevedo. O que é que cabe a Azevedo? Negociar as formas. O verbo no infinitivo não pode ser sujeito, sim ou não? Então negociar as formas é o sujeito. E o aluno que não acha o sujeito primeiro, ele vai direto dizer que esse verbo é transitivo, direto e indireto. Aí ele vai errar a questão. Ou vai anular. Porque se esse verbo for transitivo, direto e indireto, perdão, tem dois verbos transitivos, diretos e indiretos aí na resposta. Caramba, professora, eu iria me lascar-me. Gente, para de ser apressado. E primeiro identifique o sujeito do verbo. Vocês estão me entendendo? Não tenham pressa. Mesmo, atenção, mesmo que a questão peça para você saber o tipo de verbo, se ele é direto, indireto ou bitransitivo, não deixe de identificar o sujeito, pessoal. Identifique o sujeito, isola o sujeito e depois você analisa o verbo. Negociar as formas cabia a Azevedo. Esse verbo é um verbo transitivo e indireto. Ele só tem um objeto. Beleza? Vamos achar a resposta agora. A letra A diz assim. Entraria na sequência para tratar desse assunto. Qual é o ser que vai tratar? Bom, o verbo está no infinitivo, professora. E quando o verbo está no infinitivo, ele não tem obrigação de provar para a gente quem é o sujeito. Eu posso identificar pelo contexto da frase. Mas acontece que há um objeto tratado, sim ou não. Qual é o objeto tratado? Deste assunto. Tem preposição, porque deste é a preposição de, mas o pronome este, sim ou não, é a letra A. É verbo transitivo e indireto. Por que não pode ser a letra B, professora? Azevedo detalha como a companhia abasteceu o caixa 2. Qual o ser que faz a ação de detalhar? Azevedo. Qual o objeto detalhado? Como a companhia abasteceu o caixa 2. Objeto direto. Não tem preposição. Letra C. Empresa de publicidade que prestava serviços à campanha. Qual o ser que prestava? Qual a palavra que prova o ser que prestava? A empresa. É o pronome Q que retoma a empresa, sim ou não. Qual o objeto prestado? Serviços. Só que a empresa prestava esse serviço à campanha. Verbo transitivo direto e indireto. Que tenho quase certeza que alguns marcaram a letra C, sim ou não. Porque achava que o verbo cabelo era transitivo direto e indireto. Letra D. Abasteceu o caixa 2. Qual o ser que fez a ação de abastecer? Abasteceu. Terceira pessoa. Ele e ela. Está lá no texto. Qual o objeto abastecido? O caixa. Como não tem preposição, transitivo direto. Eu questionei a Pedro Paulo como eu combinaria os pagamentos. Qual o ser que fez a ação de questionar? Questionei eu, o próprio emissor. Qual o objeto questionado por mim? Como eu combinaria os pagamentos. Objeto direto. Mas eu questionei como eu combinaria os pagamentos. A quem? A Pedro Paulo. Transitivo direto e indireto. Perceberam? Se o verbo caber fosse transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, a questão seria anulada. Porque na letra C você tem o verbo bitransitivo. Na letra R você tem o verbo bitransitivo. E, meus amores, prestem atenção para mim. Prestem atenção para mim. Apareceu o verbo na terceira pessoa do singular. E você perceber ali por perto o verbo no infinitivo, não vai cair em pegadinha, que pode ser que esse verbo no infinitivo seja sujeito. Nunca esqueça. A primeira coisa que você vai identificar vai ser o sujeito. Depois você classifica o verbo. Ficou claro isso, pessoal? E o único tipo de verbo que exige complemento é o verbo transitivo. Então, quando a questão falar para você assim, ah, o verbo que tem o mesmo tipo de complemento, opa, eu estou falando exclusivamente do verbo transitivo, e eu vou observar se ele pede ou não preposição. Ficou claro isso? Beleza? Aí vocês têm algumas questões, algumas questões é ótimo, não é? Algumas questões para treinar. Quero, então, que vocês pulem direto para a questão 7. A questão 7 é maravilhosa, gente. A questão 7 pergunta assim, A frase que pode ser transposta para a voz passiva está em Como é que eu vou saber, professora, qual delas, minha mana? Vamos lá saber o babado, como é que funciona isso agora. A frase que pode ser transposta para a voz passiva está em Tudo o que vocês precisam saber sobre a voz passiva está em Voz ativa e a voz passiva. Estavam dormindo que eu vi. Fiz de propósito. Tudo o que você precisa saber sobre a voz ativa e a voz passiva está aqui, de verdade. E eu garanto para você que essa dica 4 e essa dica 5 vai fazer você acertar todas as questões que nós vamos ver agora. Ai, professora, eu duvido. Rapaz, confia em mim. E qual é o objetivo de vocês em relação à prova de língua portuguesa? Ficar na média, acertar 5, 6? E qual vocês acham que é o meu objetivo quando eu venho para cá, lá de Macapá? Ajudar vocês a fechar a prova, sim ou não? Mas fechar no bom sentido. Não olhar, não sabe nada. Então, o objetivo de vocês é o mesmo que o meu. Até porque, meus amores, eu só sou o sucesso, se vocês forem. Não é óbvio? O professor só pode dizer que ele é o gostosão se o aluno dele for gostosão, sim ou não? Não posso abrir a boca para dizer que eu sou o bambambam, mas eu não consigo fazer o meu aluno fechar a prova. Cara, mas não depende só do professor, professora. Sim, eu sei que não depende só do professor. Mas se eu tenho um aluno que quer muito, que estuda muito, ele está comigo, meu objetivo é ajudá-lo a conquistar, sim ou não? É quando eu tenho um aluno de mentoria que manda mensagem, professora de 10, eu fiz 9. Uau! Professora, eu errei uma de interpretação. Uau, mas não dá uma ódia. Como assim ter arte de interpretação, ah? E aí eu fico extremamente satisfeita, pessoal, é sério. Eu quero que vocês peguem a prova e falem assim, mano do céu, é a cara da Maria Cláudia linda? Vamos lá. Sobre voz ativa e voz passiva. Vamos ver a lógica. Pessoal, eu falei para você que o verbo transitivo, ele te dá duas informações, sim ou não? O sujeito que pratica a ação e uma coisa ou pessoa que é vítima do sujeito, né? Então, eu não falei para você que o objeto estabelece a ideia de passividade? É isso que é a voz passiva. A voz passiva, pessoal, ela é uma construção artificial da língua portuguesa, tá? A voz passiva, ela é utilizada propositadamente e muitas vezes o leitor nem percebe. Um exemplo simples. A prefeitura de Santana inaugurou uma OBS, não fala um bairro aí, por favor, de Santana. A prefeitura de Santana inaugurou, vou colocar bem aqui no cantinho o verbo, tá? A prefeitura de Santana inaugurou uma OBS no bairro Fonte Nova. Essa foi a mensagem do jornal A. O jornal B diz assim, Uma OBS foi inaugurada no bairro Fonte Nova. Vou repetir. A prefeitura de Santana inaugurou uma OBS no bairro Fonte Nova. Qual o ser que fez a ação de inaugurar? Qual o objeto inaugurado? O objeto inaugurado. Quem fez a ação aqui? Prefeitura. Beleza? O outro jornal anuncia assim, Uma OBS no bairro Fonte Nova foi inaugurada. Ponto. Qual o ser que foi inaugurada? Não é o sujeito da frase? Mas esse sujeito faz ação ou fez ação? Hã? O BS foi inaugurada. Fez ação ou sofreu ação? Quem fez a ação de inaugurar o BS? Não foi a prefeitura? Mas o jornal B colocou a prefeitura aqui? Qual dos dois jornais apoia o prefeito? O primeiro ou o segundo? Por que, professora? Porque o primeiro jornal deu ênfase para o sujeito que fez a ação. Sim ou não? A prefeitura não inaugurou? Ou seja, fez a ação de inaugurar o sujeito, certo? Qual o objeto inaugurado? O BS. Sem preposição, perceberam? Gente, a voz passiva, ela é utilizada para o emissor quando ele quer tirar a ênfase do sujeito que age. Então, ele pega o objeto, a UBS não foi o objeto inaugurado, sim ou não? Ele pega o objeto e transforma em sujeito paciente. É proposital. Aliás, pessoal, absolutamente tudo nas manchetes e nas notícias é proposital. Quando você domina a língua portuguesa, quando você conhece esses mecanismos, você não cai em muitas artimanhas que certas publicações nos fazem cair. É muito complicado. Nós estamos vivendo um mundo hoje em que a pessoa nem procura informação, ela já vai compartilhando. Às vezes, uma manchete, só porque bate com o que a pessoa acredita, a pessoa começa a compartilhar, 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 e, às vezes, ela não se dá nem ao trabalho, obviamente, de saber a verdade disso. Por que está sendo colocado? Gente, vocês sabem, e vamos deixar de hipocrisia, vocês são adultos. Vocês sabem que nós estamos vivendo em um momento que é, ou é um ou é outro, sim ou não? É muito comum, dos dois lados, você perceber, usar uma coisa ou outra a seu favor e espalha de maneira equivocada, espalha de maneira equivocada para atingir o outro. Então, sejam espertos e não caiam nessa. Então, gente, a voz passiva é isso. O que acontece com a voz passiva? O sujeito é o foco da informação, o tempo inteiro, sim ou não? Eu não falei para vocês que o sujeito é aquela palavra a qual o verbo está ligado, certo ou errado? Por isso que o verbo concorda com esse sujeito, sim ou não? Só que o sujeito não é apenas a palavra a qual o verbo está ligado. O sujeito também é o ser sobre o qual o emissor fala. Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E por que eu preciso que você internalize isso? Porque muitos alunos falam assim, o sujeito é o ser que pratica a ação. Não é isso que o aluno decora? Gente, leiam essa frase bem aqui. O prêmio de melhor estado do país foi recebido pelo Amapá. Quem faz ação aqui? Quem faz ação de receber aqui? Quem faz ação de receber aqui? O Amapá. Nessa frase, quem faz ação de receber não é o Amapá, sim ou não? E Amapá pode ser sujeito? Porque ele tem preposição. Vocês entenderam? Você não pode internalizar, preste atenção para mim, não decora que o sujeito é a palavra que praticação verbal, vocês estão entendendo? Você vai decorar o seguinte, o sujeito é aquela palavra que prova sobre quem o verbo está falando. O verbo obrigatoriamente está ligado a uma palavra, tudo bem? E esta palavra a qual o verbo está ligado é o sujeito, por isso que o verbo concorda com ele. Aí, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, o aluno leu esta frase e falou, professora, está na voz passiva aqui em cima. Quem fez ação de receber? O Amapá, sim ou não? Então, o Amapá é o sujeito que age. Como assim, professora, o Amapá é sujeito a gente? Gente, se o verbo receber, estabelece ideia de passividade. Gente, a voz ativa e a voz passiva não têm nada a ver com o significado do verbo. Receber, sofrer, ganhar, são verbos que, no seu sentido, no seu significado, estabelecem ideia de passividade, sim ou não? Mas a voz ativa tem a ver com a atitude do sujeito. O sujeito faz a ação de receber, o sujeito faz a ação de ganhar, está claro isso, pessoal? Não confundam a atitude do sujeito, não confundam a atitude do sujeito com o significado do verbo. Se você fizer essa confusão, você vai errar a questão. Beleza? O que você precisa internalizar? Vamos lá devagarinho, então. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, na voz passiva, o sujeito recebe. Mas o que comprova? O que comprova a voz passiva é essa locução verbal aqui. O verbo ser mais o participio. Exclusivamente o verbo ser mais o participio. Está claro isso? O verbo ser mais o participio. E o verbo ser, ele vai ser o verbo auxiliar. Ele vai estar flexionado. Ele precisa concordar com o sujeito. Não é isso que o verbo flexionado faz, pessoal? O verbo flexionado não tem que concordar com o sujeito, se não. Olha aqui. O prêmio de melhor estado do país foi recebido pelo Amapá. Qual o ser que foi recebido? Qual o ser que foi recebido? O prêmio. O sujeito. Aliás, perdão. O verbo sempre vai te levar para o sujeito, sim ou não. Verbo no singular, o sujeito tem que estar no singular. Se fosse assim, os prêmios, o estado do país, foram recebidos. Então, nunca se esqueçam, pessoal, a voz passiva ela indica o sujeito que recebeu a ação. Presta atenção na ideia. O Amapá recebeu o prêmio de melhor estado do país. O prêmio de melhor estado do país foi recebido pelo Amapá. É a mesma notícia, sim ou não? Então, é a mesma notícia. Notícia, tá? É a mesma mensagem, é a mesma notícia. É o mesmo sujeito? Não. Qual é o sujeito que recebeu? O Amapá, sujeito agente. Qual é o sujeito que foi recebido? O prêmio, sujeito, paciente. Qual é o babado? O objeto, o objeto recebido foi o prêmio, sim ou não? Como não tem preposição, é objeto direto. O objeto direto não é um termo na voz ativa que recebe a ação do sujeito agente, sim ou não? A transposição da voz ativa para a voz passiva se dá por isso. O objeto direto vira sujeito paciente. É isso. O emissor, em vez de dar ênfase para o sujeito que agiu, ele pega a vítima do sujeito agente e transforma em sujeito. Mas é só colocar o verbo na frente? Claro que não. Obrigatoriamente tem que ter a locução verbal, ser mais o, participe. E o verbo ser vai estar flexionado. Ficou claro? Como você vai acertar questões? Professora, eu entendi isso aqui ou não, porque tem uma cara de gente que não entendeu. Mas vamos lá. Como é que eu quero acertar a questão, professora? Gente, a questão, a dica 4 e a dica 5 vai ser essencial. Não te desespera, tá? As alternativas vão ser longas. Passe da voz ativa para passiva, da passiva para ativa, e o aluno fica perdido. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma longa... Esquece tudo. E a primeira coisa que você vai analisar a tua vida inteira é o verbo. Primeira coisa que você vai observar é o tempo do verbo. Se o verbo da ativa estiver no presente, o verbo ser tem que estar no presente. Se estiver no passado perfeito, vai estar no passado perfeito. Deu para entender, pessoal? Respeita o tempo do verbo. O tempo do verbo tem que ser respeitado. Eu não posso mudar. Segunda coisa. Quando você tem um verbo na voz ativa, você vai ter dois verbos na voz passiva. Que verbos são esses? Ser mais o participo. Se você tem dois verbos na voz ativa, você vai ter que ter três verbos na voz passiva. E o ser e o mais participo no meio. Então, o número de verbos também te ajuda muito, tá? Um verbo na ativa, dois na passiva. Ser mais participo. Dois verbos na ativa, três verbos na passiva. O ser mais participo no meio. Vocês querem te ajudar? Vamos pegar. Não, depois a gente vai para a sétima. Não quero que você se apresse nisso. A sétima é a cereja do bolo, para você decorar. Peguem, por gentileza, a questão oito. Porque a sétima tem a ver com isso aqui, pessoal. Qual é o único tipo de verbo que pode ir para a voz passiva? Qual é o único tipo de verbo que pode ir para a voz passiva? Verbo que pede objeto direto. Por que que o objeto direto vira sujeito? Aí, professora, por que que o objeto indireto não pode ir para a voz passiva? O que que o objeto indireto tem? Preposição. Se eu pego o objeto indireto e transformo em sujeito, existe sujeito com preposição na língua portuguesa? Não. Então, é uma relação de lógica, pessoal, tá? Só pode ir da ativa para a passiva o verbo que pede objeto direto. Porque o objeto direto vira sujeito. Agora, vamos jogar apenas as dicas quatro e cinco na questão número oito. A questão oito diz assim. Transpondo para a voz ativa... Para, professora. Minha mana, eu não sei passar da ativa para passiva. Ao varar da passiva para ativa, não. Vai me dar medo. O foco é você identificar o verbo. Vamos lá? A frase é essa. Os pretendentes ao cargo teriam sido cadastrados. Circulem, destaquem aí, sublinhem. Teriam sido cadastrados. Vamos parar por aí. Quantos verbos tem nessa voz passiva? Três. Se eu tenho três verbos na voz passiva, quantos verbos eu teria que ter na voz ativa? Dois. Qual alternativa eu já elimino? A letra A. Porque só tem um verbo, sim ou não? Já foi uma. A questão quatro diz que você tem que respeitar o tempo. Teriam. Futuro do pretérito, sim ou não? Qual alternativa você vai eliminar, ou quais, sabendo que o verbo não está sendo respeitado? A A já foi, né? Cadastraria. A B, eu posso eliminar? Sim. Terá cadastrado, é futuro, sim ou não? Professora, A, C, seria ou não dá ainda? D, teria ou não dá ainda? Tinha cadastrado, eu posso eliminar? Sim, porque é passado. Olha, mana! Já foram três, minha irmã. Só que eu estou entre a C e a D, professora, e toda a vida que eu fico entre as duas, eu sempre marco aqui no E. Agora, presta atenção para mim, atenção. A questão quer que você passe para a voz ativa, sim ou não? Vamos ler a oração. Os pretendentes ao cargo teriam sido cadastrados pelo coordenador. Pelo coordenador, é o agente da passiva, professora. O agente da passiva vira sujeito. Coordenador, não é? Singular? Então, você vai atrás de uma resposta no... Qual é a resposta? Ainda tem mais uma dica. O que é que comprova a voz passiva? Ser mais participio. Leia a letra C aí. Não é o ser mais participio? Se eu quero passar a oração para a voz ativa, o ser mais participio é voz ativa? Então, você eliminaria a C de duas maneiras. Ou observando que a letra C é voz passiva ainda, ou observando que o agente aí é singular, ele fica no singular. Beleza? Vamos fazer mais uma? A nona. A alternativa é que não apresenta perfeita concordância quanto a conversão da voz ativa para a passiva. Então, a primeira frase está na ativa, a segunda está na passiva, mas uma delas, essa construção aí ficou errada. Vamos lá. Viram-me. Viram-me é passado, sim ou não? Só tem um verbo. Aí, viram-me, pode ser escrito por fui visto, sim ou não? Sim. Está certa a letra A. Vamos fazer a lição. A lição vai ser feita por nós. Vamos fazer... Vamos fazer... Dois verbos na voz ativa. Quantos verbos na voz passiva? Três. Vamos fazer... Vamos fazer... Indica... Futuro. Vai ser feita... Indica... Futuro. Está tudo certo aí na letra B, sim ou não? Vamos para a letra C. Abrir o caderno. Eu abri o caderno. O caderno tem sido aberto por nós. Certo ou errado? Quantos verbos tem na voz ativa? Um. Abrir. Se eu tenho um verbo na voz ativa, quantos verbos eu tenho que ter na voz passiva? Dois. E quantos verbos aparecem aí nessa voz passiva? Então, não pode ser a letra C. O número de verbos te ajudou. Caramba, professora. Só essas duas dicas eu mato? Mata, esfola, esconde o corpo, queima. Décima primeira. A décima primeira é o seguinte. Você tem a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. É a mesma coisa. A voz passiva sintética, você tem o verbo mais ser, mais sujeito paciente. Nossa aula está acabando. Nós vamos reforçar isso no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Então, tragam essa mesma apostila. Vai ter mais uma, só com questões para treinar, mas tragam esta. Só que eu quero fazer com você a décima primeira. Quanto tempo temos? Ainda dá para fazer? Tá. Vamos ver aqui, ó. Destas raízes espremidas e raladas, se faz farinha que se come. Bom, eu estou falando para você que a dica 4 e a dica 5 são questões que vão te ajudar a matar, sim ou não? São dicas que vão te ajudar a matar a questão. Presta atenção para o verbo faz e come. Presente, passado ou futuro? Presente. Se o verbo está no presente, qualquer alternativa que estiver com o tempo diferente, eu elimino, sim ou não? Qual você vai eliminar? Ah, você elimina? Fazem, é presente, né? Tinham feito, posso eliminar? Pode, é passado. É feita, eu vou eliminar? É feita, eu elimino? Não. Então, a A e a C ainda ficam. Foi feita, posso eliminar? Posso, é passado. Fizeram farinha, posso eliminar? É passado. Beleza, estamos entre a A e a C. Se faz farinha, o que é feito, pessoal? Farinha. Farinha não está no singular? Então, eu vou marcar uma resposta no plural A ou uma resposta no singular C? No singular C. Beleza? Vocês vão pensar em mim durante a semana. Pessoal, vou deixar meu número aqui. Eu não posso fazer propaganda, né? Porque a DAI pode me expulsar daqui. Entendeu? Mas eu vou deixar meu número aqui. Para quem quiser mentoria online, eu tenho uma aos sábados. Se, por um acaso, vocês forem por Macapá no sábado, não tiverem nada para fazer, eu vou fazer um aulão das seis e meia às nove e meia sobre sintaxe e redação de frases. Da noite. Seis e meia da manhã no sábado, meu irmão. Estou no terceiro sono ainda. Não pode. É. Aí, pessoal, ó. Informações, 91, 49, 34, 45. Pix. Pix e Pix. Só é no dinheiro ou no Pix, gente? Minha meta é colocar 50 alunos no meu aulão porque eu tenho que comprar meu notebook, né, DAI? Preciso do notebook, gente. Ajudem a Titi a comprar o notebook dela. Se vocês não forem para o meu aulão, vocês vão ter que participar da vaquinha online que eu vou jogar. Beijos, pessoal. Obrigada. Boa semana. Até a segunda. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.